No período das férias escolares, um alerta para os pais, o cuidado para evitar os acidentes domésticos. Alguns ambientes de casa merecem atenção redobrada. Um bombeiro militar acompanhou a TV Leste com dicas valiosas. Essa é Ana Catarina. Ela tem seis anos. Leitura é uma das atividades para ocupar as horas vagas no período das férias. De acordo com a mãe da Ana, nessa idade a filha tem bastante noção de perigo, mas o ensinamento vem desde os dois aninhos. Desde pequenininha eu sempre dou as instruções para ela, olha, não pode mexer no fogão, não pode pegar faca, garfo. A gente sempre deixou bem guardado, tem escada aqui em casa. Eu sempre evito que ela fique na escada sozinha. Eu não deixo ela sozinha em casa, jamais. Já o Henrique não está de férias, até porque o pequeno ainda tem três anos. Aqui tem piscina, usada para diversão dos adultos da casa. Se é férias, acende um alerta para os pais, que logo tomaram medidas para limitar o acesso de crianças. Escada, né? Escada é muito perigoso. Às vezes tem algum vão na escada. Então, tem que observar, tem que tampar esse vão com a cerca, com a cerquinha. Varanda, tomar cuidado com mesa, com cadeira, que às vezes a criança sobe, pode ter um acidente doméstico. E estar sempre de olho, né? Não deixar a criança sozinha, observar se está muito quieta ou se está com muito barulho, né? Porque às vezes a criança quieta demais pode até ter algum acidente, algum tipo de engasgo, né? Então, estar sempre de olho ali. Além da piscina, na casa do Henrique, a varanda divide espaço com a parte onde é estacionado o carro da família. Outro alerta. Entrar de ré ou até mesmo de frente pode esconder o perigo. São os pontos cegos na visão de quem estiver dirigindo. Então, a garagem é um deles. Então, sempre antes de sair com o carro, nunca deixar a criança na garagem, verificar se a criança está por aqui, né? Porque já aconteceram acidentes de crianças atropeladas na saída da garagem, às vezes pelos próprios pais, né? Então, assim, todo cuidado é pouco, né? Então, vai sair com o carro, a criança nunca esteja na garagem, né? E tomar cuidado com a questão do portão também, para evitar, né? Se o portão está aberto, a criança vai para a rua, né? Pode correr risco de atropelamento também. Então, assim, todo cuidado é pouco com as crianças nesse período. Acidentes domésticos são as principais causas de ferimentos ou até morte de crianças no Brasil, segundo o Corpo de Bombeiros. Algumas ações podem ser tomadas para minimizar os riscos. É um assunto muito sério, e esse período agora de férias escolares, onde as crianças vão estar mais tempo dentro de casa, né? Principalmente aqui, por exemplo, porque é uma casa que tem a piscina, né? E a gente vai ter que ter uma atenção redobrada com as crianças. A gente vai ter que ter uma atenção redobrada com as crianças.